Natal Divertido Bloxy Cami 14 pets para vocês 2 Shadows Dragons Para participar é simples Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana Com o seu nick do Moblox Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal Então já se inscreve, deixe seu like e comentário no vídeo Natal Divertido Bloxy Cami Quanto mais comentar, mais chances de ganhar Feliz Natal! Oi, Bloxy, eu sou a Bloxy Cami E eu sou a Bloxy, Mila Bloxy, no vídeo de hoje, eu e a Mila vamos ver casas farm de Natal Para formar aqui no Adopt Me, certo Mila? Certo Cami Muita gente na verdade fez casas farm de Natal E a gente vai mostrar para vocês todas elas Será que a gente vai ter uma favorita? Será Mila, mas eu sei que o povo aqui lá cria muito Então eu acho que vai ter muita casa bonita Vamos começar, vamos de rua em rua Cami Será que você que está assistindo o nosso vídeo agora, você tem uma favorita? Escreve nos comentários qual foi que você mais gostou do vídeo todo Essa aqui é a da Isadora Vamos lá Meu Deus! Uau! Não, Cami Uau! Cami, linda! Força Bloxy! Ativar! Meu Deus, Isadora! Estou passada! Isadora! Calma, Cami! Aqui é um corredorzinho de comida para pessoas, para crianças, adultos Tipo assim, para você ficar carregando no jogo no seu inventário enquanto você passeia, né? Meu Deus! Para não ter o que ficar buscando Eu estou passada! Está muito bom isso! Meu Deus, calma, por onde a gente vai? Vamos para o lado direito? Eu também não sei, olha Mila Tem as comidinhas que ela colocou no chão, formando uma borda É, ficou legal Ela pôs caminhas na parede Ela fez uma escada de vidro aqui, que não existia essa escada Ela subiu, então Aqui em cima ela colocou várias banheiras e comida para pet Meu Deus, vamos descer para o lado de cá? Aham, daí aqui tem mais cama, mais comida Mais cama e mais comida Tem poção de velocidade ali Onde tem poção de velocidade? Aqui, né? Poção de velocidade Aí tem piano E banheira E banheira Ficou muito bom! Meu Deus, Isadora, prepara-se Porque essa casa aqui Uma ótima casa farm, gente Nossa! Eu adorei essa casa iglu, gente Dá para fazer muita coisa É ótima para os decoradores, né Mila? Verdade! Ó, alguém falou que desiste de decorar Gente, o Eriquito, o Verdoso Os meus farmers estão aqui Algodão doce A galerinha que farma muito comigo A Cacá Deve estar assim, meu Deus Tá, Mila, agora vai na casa Quem é, Jessie? Eu acho que é a Bloxica Eu não lembro, Mila Eu não sei Mas vamos ver como que tá Que linda! Ai, ela fez uma árvore Ela fez uma árvore Tipo, ela fez, sabe? É, isso aqui é um... Olha que legal Aquele icone, né? Aham, aquele icone grande Ela colocou uns presentes Aí embaixo Meu Deus! O que tem isso daqui? Aí tem... Pera, eu acho que é Farm Natal É alguma coisa... Eu não sei qual é Essa primeira frase Tá parecendo It Farm Natal É, mas eu não consegui entender É... Ela fez uma árvore de boneco de neve Meu Deus! Meu Deus! Nossa, ficou muito, muito legal Olha ela... Olha a Isadora dançando lá em cima Do boneco de neve É tipo um jardim de inverno Só com boneco de neve dentro, né, Mila? É, tem tudo, né? Só ficou pequeno assim E ficou pequena a quantidade de coisas Mas tem tudo, né, Cânia? Comida, água, banho Caso você queira formar sozinha Ou algo assim Ela é muito boa Super prática também, né? Meu amei E ela não fechou a casa Porque essa casa é enorme, né? Ela usou só um pedacinho Ficou muito boa Adorei Adorei Próxima da rua Gente, olha Eu vou dizer pra vocês Que eu acho que o Eric Ele Deu inspiração pra muita gente Fazer aquela primeira casa farm dele Verdade, Mila Essa é a do Mirtilo Vamos ver Ai, meu Deus Olha isso Um corredorzinho De gelo Snow Farm Island Meu Deus É a ilha de farm do Mirtilo, gente Meu Deus, Mirtilo Olha o verde Olha o verde, gente Gente, tá muito bom Olha isso Ele colocou Ah, são estaçõezinhas, ó É Banheira, comida Nossa, que legal Banheira Meu Deus, que criativo, não é, Tilo? Muito criativo Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso Tipo, arinhas Meu, muito criativo A estação, né, Cami? Porque, né, tipo Coloca pra dormir Já fica no mesmo lugar Já coloca em cima E depois embaixo Meu, muito bom Muito legal, Mi Mais presentes aqui Toma a lixa pra mim Mila, mais o que mais chamou Ele escondeu o piano Cadê? Ah, mentira Mirtilo Mirtilo Para de ser criativo, Mirtilo Ô, Mila Mas eu acho que o que mais chamou a atenção Foi o rio congelado Que ele fez no meio O rio congelado Tá perfeito Eu tinha visto na live Ele fez isso aqui na live Em 10 minutos Esse chilento criativíssimo Pois é Mas agora ele terminou A casinha dele, né Mas o que eu mais gostei Foi esse piano Escondido, gente Sério, olha isso Muito criativo Ninguém nunca fez isso, né Meu, eu amei Muito criativo, Mi Adorei, Mi Sua criatividade, ó A Mil Adorei Arrasou muito Vamos para a próxima Será que tem mais alguma casa Aqui na live? Oxi, olha o Max Que eu vi Meu Deus Que isso, Max Aí, olha essa casa na árvore Tem uma casa na árvore É da Yas A Yas é uma boa decoradora A Yas é boa em tudo que ela faz, né É verdade Tem três pessoas aqui dentro já Vamos ver Meu Deus Gente, a casa na árvore É outra casa que é lógica De decorar Meu Deus E a Yas, Mila Ela adora fazer coisas assim Bem complexas É tudo decoradinho É estilo Eric, ela É Eu adoro o estilo da Yas e do Eric Eu acho muito legal Olha essa painel que ela fez Muito top Ela fez com um tijolinho, né Aham Daí aqui tem uma arinha Que tem várias caminhas Comida pra pet Dois pianos Ela colocou um dentro do outro, ó Ah, é verdade Ela colocou um dentro do outro Ela colocou um quadro Um quadrinho Aqui do lado uma cozinha, né Pra casinha Também ser uma casinha Mas também tem farm Verdade E daí lá atrás Ela fez a árvore Ai, que linda Ficou muito bonita a árvore dela Eu adoro essa cama de gengibre, gente As novas de gengibre são muito bonitas Adorei Olha que quadrinho Ficou muito top Ah, Yas Tem mais aqui alguma coisa Muito bem o espaço Aqui é um banheirinho Eu pistei alguém no banheiro Meu Deus, gente Então, ficou bem legal Porque ela fez uma farm Junto com uma casa normal Assim, pra ela usar Verdade, Cami Ficou bem copia Ela fez um vidrinho Separou aqui a área Ficou bem criativa A gente adora quando usa barreiras Coisas assim Ai, gente Tá muito bonita Tem bug? E ficou bem, tipo Chamativa Onde que é o bug? Onde que é o bug? É ali, Mila Aí, ó Aí em cima O sofazinho Agora em cima Pula Ai, o castelo lindo A gente já tinha visto A gente já tinha visto Ah, mas ela completou isso daqui Isso aqui não tava... Isso aqui não tava... Não tava desse jeito não Mas tá bem bonito, né? Ela colocou umas estrelas no chão Pra simular neve, assim Sabe, floco de neve? Sim, como se a neve estivesse caindo Olha, ela fez A bengala doce Ai, que bonitinha Adorei Se ficasse branco e vermelho Também estaria bem legal Eu acho que ela fez isso Antes dos móveis chegarem Sim, ela fez antes dos móveis chegarem Até porque a gente mostrou Na live da atualização Meu Deus Olha que bonito Ela decorou até aqui embaixo, Kami Sim, ficou bem top Adorei Tem uma coisa aqui dentro, Kami? O que que tem aqui dentro? Olha a cadeirinha Tem uma controninha Uma controninha aí Ai, que bonitinho E o castelo ficou super bem feito Os blocos bem colocados Ai, eu adorei Você tá muito lindo Adorei Vamos pra próxima? Bora pra próxima, gente E as ótimas decoradoras Tá, agora fala Vamos começar aqui nessa rua De quem é? É do Eric Ai, meu Deus Tá preparada? Meu Deus Aqui, ó Ai, que bonita Gente, as casas do Eric São sempre, tipo, tudo Nem falta espaço Porque tem espaço pra todo mundo Ai, ele é tão fofo Camila, sempre escreve isso Trova a blog Que você ficou orgulho Ai, gente O Kito é tão fofinho Ai, a gente te ama, Kito Beijo, Kito Gente, olha que coisa mais linda Que ficou Ele botou um monte de coração Eu fiz uma árvore, ó E o bom das casas Que o Kito faz de farm É que, tipo Tem espaço pra todo mundo Menos pro Max, né? É, olha o Max, gente O tamanho de uma casa Imagina o Max Pra uma casa inicial Meu Deus Ele falou que é a casa dele Meu Deus do céu Tô chocada com o tamanho dele Gente Olha a árvore, Mila Que ele fez Meu Deus Como ele fez isso? Ele usou cone Um cone em cima Outro embaixo Mas como ele fez as listras? Eu não tô entendendo Tapete Tapete Tapete, tapete Eu acho que é tapete, Mila Será? Eu acho que é tapete Não, não bota tapete Eu não sei Mas é que tá parecendo um tapete Eu acho que são várias cores Um dentro do outro, será? Não sei Ah, faz sentido Sei lá É, deve ser Nossa, mas é que tá no trabalho Aqui tem uma estaçãozinha de comida Uma estaçãozinha de comida Debaixo da escada Ele colocou a bengalinha doce Merry Christmas E aqui tem mais espaço Meu Deus Porque as casas do Kito, gente É tipo assim Você pode cada pessoa Ficar em um lugar Que tem espaço Kito, para quieto Ô gente A gente precisa encomendar Uma casa dessa pro Kito, Cami Pois é Ah, ele pegou a guitarra Ai, que lacre, Kito Se vocês não viram ver de depois Vão lá ver Verdade, gente Vamos lá pegar a guitarra A Isadora pediu pra você seguir ela Tá bom Eu tenho pra onde, Isadora? Ela tá aí, vai, Isadora Acho que ela quer que eu suba Tem mais cama aí Meu Deus Olha, ele colocou a luzinha de LED ali em cima Só, ó É LED aqui, né? Muito bonitinho Gente, Eric Assim tá difícil, né? A gente vai posicionar pra sua outra casa Mila, olha a geladeira Como que ele fez isso? Pode pintar a geladeira? Não sei, mas tá linda Gente, mas a geladeira pode pintar? Meu Deus, Kito Oxi Meu tio falou não É boneco de neve Ah, o boneco de neve que tá aí, ó Ele enfiou o boneco de neve aqui dentro Não, ele fez, eu acho Eu sei, ele fez Ele colocou dentro da geladeira Tá muito bonito, gente Arrasou, Kito Meu Deus Amei, gente Super, assim Espaço Porque a todo mundo que quiser vir Tá convidado pra casa do Kito Gente, eu tenho certeza que o Eric Que todo mundo tá vendo essa casa agora Tá adorando É verdade Tá muito bonita Vamos pra próxima, gente Ó, tropa boxe Com orgulho Aê, Kito, lacrou Então, eu vi que tem mais uma casa do lado Que é a casa na árvore É Essa aqui, Kani? Essa aí, Eric Que que é? É da Gra Vamos ver a casa da Gra Eita, a casa na árvore é bem top Ah, ela fez também Ah, ela fechou Ela diminuiu o tamanho Ficou muito bom Olha o telhado que ela fez Chanfrado, ó Um telhado de chanfrado Que legal Ela fez uma casa prática Tipo, você consegue ver onde tá tudo Várias caminhas aqui Verdade E aqui tem as banheiras A bolotinha de neve do Eric Tá dormindo já É Daí tem os pianos Aqui tem os árvores Eu sempre que eu olho pro piano Eu imagino o piano Cheio de presente do Mirtino Comida Meu, eu amei esse telhado Ela simplesmente lacrou Ficou parecendo aquela casa lá Que a gente tem Que é a... Ai, eu esqueci até o nome Mas é muito legal E ela fez um tapete Um gorro Um gorrinho do Papai Noel Amei, Gra Amei, Gra Você arrasou Ficou super top E o teto Vamos ver, Mila Cadê? Essa aí a gente já foi Começa aí Meu Deus, mataram o Max Meu Deus Quem foi que fez isso, gente? Mataram o Max Ele tá morto Aqui é você Meu Deus, gente Cadê? Do Max Um minuto de silêncio pro Maxinho Que tá morto aqui, ó O boneco de leve morto Que se mexe Meu Deus, credo Tá, Mila Vamos nessa daí, ó Essa daqui é da Bloxy Kla É a Kla Da Kla BTS Vamos ver Ah, ela fez uma casinha inicial Natal divertido, Bloxy Kami Que bonitinha Super prática Super simples Ela colocou até a caminha aí Do boneco de leve Pra dar uma decoração Muito boa Colocou umas bandeirinhas no teto Verdade Ficou ótimo Tudo que precisa É, tudo que precisa, gente Natal divertido, Bloxy Kami Basta comentar com o Nick Do Roblox Pra participar Amei Tem dois chados No dia 5 de janeiro Uau E toda semana tem pet, né Kami Uau Onde a gente vai agora? Pra lá, né? Essa casa aí de glue É do verde Verde É do verdoso Olha lá, verdoso Meu Deus Ele fez uma vibe mais gelada Ó, um corredorzinho gelado Ele colocou quatro da coruja invernal Colocou Ficou muito bom Eita Olha que negócio bonitinho Esse negócio que ele pôs aqui no chão, Kami E ele já colocou bebedouro Pra gente pegar água Meu Deus Uau Meu Deus Uau Verde Se você não fizesse uma casa Uma casa Feito essa Eu ia falar Como é que pode O verde é tão farmer Tropa Bloxy Merry Christmas Que fofo é Verde, Zé, Eric Muito Olha isso, Kami Nossa, verde Que lacre Ele colocou os quadrinhos Ele enfiou os pianos Meu Deus O Max ocupa 40 pianos Na casa Ô Max Pelo amor de Deus Não é Max? Olha o tamanho do Max, Kami 40 pianos É do Maxzinho Gente Daí tem cama Banheira E comida por todo o teto Todo o teto Não, parede E ele fala por teto Quer ver o teto Parede Ó, a árvore Já vem aqui da casa Mas ele deixou os bonequinhos de neve Aqui em cima E aqui embaixo Ele fez uma É Nossa, muito legal O Eric Sentadinho aqui na mariposa dele Ai, que lindo A mariposa dele Olha que noite O nome é super soft Que vibe legal Ele colocou várias coisas azuis Tipo os cristais Os corações azuis As estrelas azuis Pra ficar bem vibe inverno Deus, verde reverso Você lacrou demais Essa casa Amei Amei também Meu Deus Vai pra próxima, Mila Nossa, vai ser difícil Escolher uma fave, Kami Já não sei mais Eu também não Eu já tô pensando aqui Eu vou deixar os blogs Comentários no vídeo Vai nessa loja aí, ó Essa loja que quer? É, é algodão É outra pro, né? Agodão doce Vamos ver Ai, que bonitinha Kami, que vibe soft, Kami Uma vibe toda, sabe? O sonho de qualquer Eu sei, super soft Termina essa casa Olha que vibe maravilhosa Meu Deus do céu Tá muito bom Olha isso Com um bonequinho de neve Ali no meio, olha Ô gente, eu acho Uma das melhores coisas Que a Dófima já fez É colocar esse chão Esse chão é muito bonito É muito legal O tapete que ela fez, Mila Tapete de doce Ah, daí aí É uma sala de costura Você lembra? Você não quer a gente Mostrar na live Eu lembro A gente mostrou na live Ó, bem-vindo Aqui, Mila Ela tá pedindo Meu Deus, mas tá muito bonito isso Aqui onde? Tem um negócio aqui? Ah, tem muito Ai, que legal Ah, ela fez uma parte de farm House farm Uau, ela fez flores na parede Colocou cama Meu Deus E aqui tem mais uma parte Meu Deus Ai, as caminhas Meu Deus, Kami Olha isso Nossa, até travou Olha isso Que bonito, Kami Gente, ó Tem tipo Além de ser uma casa Muito bonita Tem dois lados De farm Que dá pra todo mundo usar Porque tem muito piano Muita comida pra pet Muita banheira E muita cama Verdade Ficou super prático Porque assim Não é difícil Você tá com seus pets É só você clicar aqui, ó Pra sair Cadê o meu negócio Sai daqui agora Aí, ó Ela colocou um banquinho Mas tá A casa Tá tudo linda O gudão Ainda tem segundo andar, Mila Tem segundo andar? Você não mostrou o segundo andar Aí, ó Aí, ó Verdade Vamos lá ver Vamos ver se ela decorou Meu Deus Essas flores ficaram muito bonitas Meu Deus Olha o quarto de coelho O Eric tá aqui Representando o coelho Olha o Kito O Iquito Tá lindo esse quarto E o outro? E aí é Ai, que bonito Sonhos no céu Meu Deus A borboleta dormindo É do verde? O que que tá ali? É o Harry É o Harry Acho que é o Harry Não é o Baixa, Mila Ai, é que ele botou o cabelinho do Harry Harry, beijo Ai, amei, gente Amei Vamos pra próxima, Mila De quem é essa casa? Mais algodão? Algodão É algodãozinho Você lacrou demais Só que eu vou sair daqui Porque senão Tá por aqui, ó Apertei o botão Senão a gente não consegue sair Porque eu me perdi A casa pirata Opa, pirata, tá De quem é a pirata? É, do Baixa Menor Menorinha Vamos ver a casa do Menorinha Olha, essa do Menorinha Tem um negócio muito legal Que eu adorei Boas festas Aí é que a gente tem piano Tem comida Do lado de cá Aqui tem a área das banheiras Ele colocou jacuzzi Né? Jacuzzi aqui Caminhas pra pete A árvore, né? Deveu a árvore Tá meio caída a árvore, coitada Eu percebi Eu acho que o Max O peso Ele passou perto Ou então o Max Tentou se pendurar na árvore É, o Max Tentou se pendurar na árvore Ah, Caminha, olha isso Ai, ele fez o pet bolinha de neve Que bonitinho Que fofo, gente Tá, tem algum bug aqui Que eu me lembro Como é? Onde é que ele vai? Baixa É nessa casa que tem bug? Não, né? Baixa, é na outra, né? Eu acho que é na outra É na outra Tá bom, gente Bloxies Depois vocês vão ver a outra A outra tá fantástica também Mas eu não vou mostrar pra vocês Próxima, Mila Bora Vamos pra próxima Baixa, lacrou Arrasou, Baixa Daí já vai nessa última aí, ó Nessa aqui, né, Caminha? É da Giovana A Giovana É da Giovana Vai, Giovana Uau, Giovana Que bonitinha Giovana Não tá parecendo a M&M esse negocinho? Tá Ó, Mila, mostra Dentro da banheira fez um presente Ou seja, você toma banho dentro de um presente Ai, eu gostei muito Eu não gosto Bem criativo Coloca o verde Coloquei o verde? Ai, ele ficou entalado dentro do presente Tadinho Tadinho, Vila Tadinho, ele ficou preso Que bonitinho, gente Verdinho Você ficou Oi, tá ligando o presente Ai, eu arrebentando meu colo Que bonitinho Muito bonito, né, Tami? Daí ele colocou uma árvore ali Colocou potinho Pra ficar tipo M&M Olha, eu amei Amei essa decoração, Natan Também ficou pequenininha Ó, o Natan decorou Eu acho que não custou nem 3K essa casa Ele lacrou demais Gente, vocês estão procurando uma casa barata Pra fazer? Olha aí, ó Comidinha, aguinha Ó, de uma casinha pra formar, né, Mila? Banho, caminha Né? Adorei Adorei, Natan É o Natanzinho, né? É, o Tantan Arrasou o Tantan Eu não sabia dessa vibe em decor do Natan Também Agora é da Mari É da Mari Vamos lá Vai, Mari Vamos ver Ai, uma vibe Natan também, né? Que nem a casinha do Natan É, tá muito bonitinha também, né? Ela fez um pet em boleira de neve Eu tinha pedido pra eles Terem fazer uma casa com menos de 3K A Mari falou que a casa dela também gastou menos de 3K Olha que bonitinha Caminha Ficou super bonitinha, gente Eu acho que, tipo assim Caso você queira fazer uma casa pequenininha Com a casa inicial, né? Pra você formar É uma vibe Isa É, Isa não É uma vibe essa aqui A do Natan, né? Não, essa aqui é da Mari Ah, essa é da Mari Ficou muito boa Duas casas baratinhas pra fazer Duas casas baratinhas pra fazer E que são super lindas por dentro E tem a do Mequizinho Que é o Mequizão, né? Como que ele vai entrar dentro da casa deles? Gente, você viu o Mequizinho da bola de neve? Eu vi Todo duido Vamos, a do Mequizinho Vamos entrar Ele nem consegue entrar na casa Ah, a do Mequizinho tá muito boa Ah, a gente tinha visto a casa do Mequizinho Muito boa Eu lembro dessa casa Muito boa Ele fez uma parte de cama Ó De piano Piano Comida Ele colocou uma Uma decor de baixo da escada Da escada Muito boa Ele colocou Nossa, Mila Olha isso Ficou muito bom isso aqui, né? Banheira O que ele colocou em cima Aí, ó Esses pontinhos Gastou muito dinheiro Esse LED? Aham Porque isso aí é pontinho É texto É não, Cami É não É um LED novo É o LED que chegou Sério, Mila? Nossa, mas se fosse ponte Entregado É não, é LED Olha, aqui em cima Ele colocou a decoração de árvore Que casa que é essa Que tem três andares? Não, mas se não tem três andares não Ah, tem cinco Poxa, que casa é essa? É a... Agora eu esqueci Ah, eu não fez lá em cima Ah, eu esqueci De família? Não, não é não Eu esqueci o nome dela, Mila Vamos ver Vamos sair Será que tem mais alguma casa, Cami? Mequizinho, Lacro Mas é tipo uma mansão Ah, é verdade Não é aquela Eu acho que é mansão o nome dela Nossa, eu nem lembro dessa casa Sinceramente, nem lembrava Adorei Eu acho que acabou Acabou Acho que acabou tudo, Mila A gente viu esse aí do lado? Esse bairro dele do lado? Checo Ah, não A gente viu A gente viu A gente viu tudo Ok, gente Que sorte Então acabou todas as casas Certo, Mila? Meu Deus Gente, tá maluco Mequizinho Galera, eu queria agradecer Vamos agradecer a todo mundo Que participou aqui Ó, Algodão Doce Baixa Kla Isadora Kla 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 Eric Natan Gravedoso K Max Mari Mirtilo E as mostramos realmente Todas as casas Gente, super farmers Nossos amigos Que a gente ama demais E adoram jogar Adoption Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu te vejo no próximo vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Um beijinho da Kami